Hum, ai, você tá quase, não, ah, eu não vi vocês aí, ah, olá, meu nome, é, como eu posso dizer, eu não vou revelar meu nome secreto, mas pode ser me chamar de Purple Guy, tudo bem? Ai, haha, várias pessoas me chamam assim, e essa aqui é a minha Freddy Fazbear, com dois animatrônicos, Freddy Faz, Freddy, Freddy Bear, Freddy, Freddy Bear, não, Spring Bonnie e Freddy Bear, legal, né, gente, oi, Freddy, oi, Freddy, oi, Spring Bonnie e o Freddy Bear, Ah, filho, vai te catar, eu não quero me vestir desse troço, eu também não, pai, gente, a gente já voltamos, tá, vocês tem que se sair melhor, velho, eu tô com o drone ali gravando, não dá pra, pode gravar não, tá, tá bom, tchau, 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 tchau Um dia de trabalho E eu quero que o pessoal Se inscreva no Canal do show do Pedrinho Que lá tem muito vídeo legal Nunca vai ser posto Outro vídeo Ainda bem que meu filho já tá chegando Papai Papai Esse é o restaurante Eu odeio esse lugar Pelo Olha o que aconteceu com o drone Ah papai Deixa o drone caramba Mas olha Eu tô com medo desse lugar Terce do que você tá rindo aí no cantinho Nada não pai Você tem medo desse lugar? Claro Terce quem eu queria Eu tô com minha fantasia aqui do Fox E ela tá meio velha Tá até Verde Mas você tem medo Terce para Desculpa pai Mas esse moleque é muito besta mesmo Ai 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 Pai eu vou Você vai fazer o que O pirralho? Você não pode fazer nada Já chega Os dois vão pra casa Ah pai No dia seguinte Tá preu Oi câmera de segurança Eu vou trabalhar Vou trabalhar Vou trabalhar Vou trabalhar Vou trabalhar Eu odeio esse lugar Eu tenho que fingir que gosto Só que não Ai cobra escondida Ai eu tenho medo Esse animatronic Que uma menina me falou Que o povo mata crianças E bota dentro desses animatronics Eu tenho medo Fine night at Friday's 4 Estamos no seu quarto Oi espécie de bora Porque você começou a cantar do nada Éramos jovens Isso foi quando tudo mudou Desculpa criança Meu trabalho é fazer isso Mas você vai cantar? Não Desculpa criança Mas a música já vai tocar Daqui a uns minutos Sério Eu quero ouvir a música Mas eu tenho medo De uma mão Legal criança Mas agora eu tenho que sair Desse animatronic Sério Antes que eu morra aqui dentro Por causa da Spring Lotus Oi Tchau Tchau Eu também tenho que sair Eu também tenho que sair Peraí daqui Eu tenho que sair Por causa que eu sou o Mário Eu jogo Eu jogo Eu jogo Mário Nossa Pessoal gentil 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 da calabresa A calabresa Da cicatriz Meu irmãozinho também Meu irmãozinho nada né Eita A câmera Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar espionando Meu trabalho Ficar espionando Essas crianças Pra ver o que acontece Tem que ficar espionando Ai Ai Tô te espionando Tô te espionando Criança bobinha Ainda bem que não tem Onde de voz Senão eu tava lascado Senhoras e senhores Vai começar o show Daqui a alguns minutos Eu vou ficar sentada Aqui no cantinho Tem caderno esse lugar Enquanto isso Escondido Só tô esperando Essa música começar Na parte do Five Nights at Freddy's 4 Na verdade eu vou Acabar com o meu irmãozinho Não vou acabar com ele não né Deixa Só vou Só vou esperar meus amigos chegarem E daí ele vai ver São dois São quatro São seis São oito Por que que eu tô cantando Por que que eu tô cantando Essa música? Sou eu Eu não gosto Da música do Tom Por isso que eu tô cantando Você acha que eu sou eu? Cadê você? Eu não sei Eu vou olhar pra trás Hum Olha que eu vi Por favor come Aqui meu amigo Chegue logo Eu sei Você vai jantar? Shhh Estou cantando Você vai jantar? Não? Não vai jantar agora nem depois Eu vou ver Depois Tchau 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 Tô gravando um vídeo Caramba A minha avó A minha avó veio aqui Perguntar Meu nome Meu nome Eu até esqueci meu nome Meu nome é Michael Hehehe Quando crescer Você vai ficar bem feliz E nunca vou morrer Hehehe Ai tá demorando muito Acontece alguma coisa Criança Faz alguma coisa Sai daí sentado Eu vou esperar aqui Agora eu acho que essa criança vai dançar Vai começar a música Ai vai logo Começa a música Tá começando Tá começando Eu quero que eu me assinei logo Tá começando Tá começando Ai amigo Chegou Chegou Podemos ir Podemos Tá faltando um Ele tá chegando Ah ele tá vindo bem cursinho Chegamos Ai irmão Tá chato Calma Vai aproveitando A música Vai aproveitando Mesmo Hahahaha Crianças O que vocês estão fazendo Nada não Vem aqui irmão Pega ele Sai da frente Da câmera Eu quero que a câmera veja também Hahahaha Toma aí Me tira Tá doendo Minha cabeça Meu irmão Não era pra te machucar Você morreu Hahahaha Ele mereceu Cala a boca você Meu irmão Filho Não Desliga essa música Desliga essa música Desliga a merda Essa música Seu restaurante Não está fechado Desliga essa merda De câmera Quem tá aí na sala E esse foi o começo De Five Nights at Freddy's Por que não tá aparecendo Minha cara toda Filma É o drone E o que que é isso aqui Eita Eita Galera Espero Que vocês tenham gostado E se não gostou Já vai clicando aí No joinha Se inscreve no canal Por causa que Não deu trabalho não É só eu pegar meus bonecos E brincar E já assiste aí A série do Mac Steel Por causa que tá muito da hora E tem um vídeo aí Que foi excluído Eu não sei por que O YouTube não Postou que o Coringa Que o nome do título É o novo Mac Steel Que o Coringa Ficou um peito E derrotou o negócio lá Que era o primeiro episódio Mas Não deu Então Foi isso galera Espero que tenham gostado Partiu